E aí galera beleza? Aqui é o Toy WC, nós sobramos mais um vídeo! E para o Panic, hoje eu, Amanda, Alvinho e Moncase iremos pegar troféus para ver quem será o vencedor. Não tenho um Atara com troféu, mas eu posso ver que no último mês ele só quis pegar troféus, 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 troféus e troféus. Mas aqui entre nós ninguém perguntou. Não, mas eu quis falar pra ele verdadeiramente. É eu, é eu, é eu, é eu! É lembrando que é muito importante entrar um número alto aqui no início, tá? Calma aí, galera. Apareceu uma Magikarp aqui em casa. 139 de CP. Ok. Caraca, mano. Atrou o 8. Alvinha entrou 12. Que 8, João? Tira 10. Não, mas... Alvinha entrou 12, imagina. É o jogo bug entrou 12. A Magikarp veio... O cara foi pelo Magikarp na cadeira. 69%. Correna, você não briga, né? Por estar no celular e no vídeo. Absurdo. É, porque eu não tô no Instagram. Absurdo. Você tava no celular no vídeo? Eu tava tirando som. Ah, lá, 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 lá. Cês viram, né? Alvinha também tava tirando som. Eu vou te dar uma coisa aqui pra vocês. Cês podem ver, eu tô de terno aqui hoje. Porque eu tô levando um negócio a sério. Nossa. Achei... Achei chique. Gostei. Piruliro, piruliro, piruliro. Eita. Oi. 10 reais pra Amanda dar um soco nele. 10 reais, 20 pra não dar. Já tomou. Te amo. Ok, galera? Como vocês podem ver... Nossa senhora, vai, vai de embora. Sai daqui. Estou sortudo, estou sortudo. Sai de perto da gente. O que é que o menino que trouxe 10? A toalhinha dele ali, ó. Olha a toalhinha. Isso é um vestido, né? Você, você, você... É meu vestido de princesa. Ah, tá. Caraca, mano. O cara menos prezando o cara. Você desvalorizou. Vou cair pulando aqui. Nossa, pagou mó caro esse vestido, velho. Ela não... Ela não valoriza. Hora de valorizar agora, Alvinho. Com a bicuda que vai dar na casa do outro. É, é, é. Ih, meu jogo crashou. Meu jogo já crashou. Crashou mesmo? Sim. Eu mando até print. Que feiura de crash que é esse. Bom, o jogo crashou. Então vai mudar a ordem agora do esquema, né? Ah, só porque eu tinha tirado 10, velho. Ah, eu tinha tirado 8, eu fui pra 2. Não, mas isso aí não é quanto você vai andar ainda. Não, vai ser minha ordem do jogo inteiro pra ser o último a jogar. Chora. É por isso que eu continuo em primeiro. Merda, nevo o número. Pra lá no mesmo lugar. Será que o jogo é manipulado? É, olha o 10, ó. Não. Não, eu acho que alguém vai tirar o 10. O JB vai tirar o 10, olha. Não, não vai. Vai ser eu? Não vai ser eu. É isso. Ela pôde na casa que eu tava. É manipulado, é manipulado. Ele vai tirar o 10. Olha, olha, olha o 10. Eita. Foi um 10 meia bomba, né, galera? Caramba, eu vou levar junto. O JB arrastou. Fiz me levar junto. Foi mal. Olha o que, galera, primeiro minigame. Ah, esse aqui é legal. Vamos ver se Alvinho não vai fechar o jogo dele. Tô usando. Ô, o que que é isso? Eu mandei print. Ah, teve quatro. Coloca na edição. Ah, até parece. Alvinho, você conhece com quem estamos falando. Nossa, eu boto. Não vai, eu duvido. Tá bom. Xiii, rapaz. Vamos botar. Do nada. Vocês vão morrer nisso aqui. A Mari tentando me empurrar. Que empurrar? Eu quero ficar no meu quadrado. Caramba, não sei. Meu Deus. Eu gravei. Ai, eu me confundi com a Mari. Você travou, Alvinho? Ou você crashou? Falei, Mari me confundi com a Mari. Não, não. Só travou, só. Não crashou, não. A Mari tentando me empurrar. Porque ela acaba morrendo por causa disso. Que empurrar? Eu quero pegar no quadrado, menino. Acabou. Oi, Mari. Tá difícil aqui, né? Dois grandes amigos. Ui, deu ruim pra mim. Na verdade... Na verdade nem... Na verdade nem... Ganhei meu dinheirinho. Quieto. Agora ruim que eu sou o último. Mas ser o último não é tão ruim, né? É, dá licença. Me... Me... Beleza. Vai apanhar muito, meu parceiro. Mas ela vai apanhar muito. Beleza, meu parceiro. Me, nossa, nossa. Vai ficar a jogar, não? Pronto, agora eu vou. Nossa, nossa. Passou a cara de um asfalto. Minha irmã, ela vai apanhar tanto. Vocês não tem noção. Tá certo. Nossa, ainda bem que não caiu ali. Rapaz. Não vou falar mais. Ele deu, realmente. O esquema é o seguinte, se eu cair nessa casa verde, eu iria pegar o big man, mas eu não vou. O problema é esse. Brown neles! Acho que deu melhor pra mim, galera. Deu não, deu não. Tem um terra. Eu sempre cai na borda nisso aqui. Cai como? Eu vou ficar olhando pra vocês se vai acontecer isso. Eu vou te proteger. Toda vez eu caio na borda. Eu vou te proteger. É muito safe, galera. Alguém parado, fica parado nisso. Ah, Monkaze me empurrou. Eu nem te vi. Olhem o vídeo, olhem o vídeo se a Monkaze não me empurrou. Alguém caiu em cima da Monk, quem foi? Quem fez isso? A Monkaze me jogou, velho. Galera, vocês estão com muita raiva de mim hoje, eu não fiz nada. Nossa, paga de inocente, velho. Bem que ela falou pra jogar sério, né? Fala merda aí. Você viu que ela deu um monte de soco em mim? Nossa, é isso que eu chamo de habilidade. Ela tirou 20. Não adiantou muita coisa, né? É, porque passa na frente do negócio e perdeu. É verdade. Eu acho que deveria ter pensado melhor nessa estratégia, mas realmente a habilidade tava ali. Tava ali. Tava lá, tava lá. Tava presente. Ela existiu, ela existiu, né? O ouvido to armadilho e os dois ali em cima. Foi? Não, mas eles tem que pisar, pô. Eles tem que pisar. Ok. Tudo bem. Foi tirado zero. Nossa. Aí seria bom mesmo. Galera? Zero. Com licença. Eu percebi já. É agora. Nossa. Avalanche, meus parceiros. Lembrando quem morrer. Avalanche. Pode voltar. Avalanche. 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 O que a Mukase pensa? Vou coletar, porque eles irão me salvar. Ele não me quis. Joga na pedra. Joga na pedra. Eu vou ter que me jogar na pedra, porque ele não me quis. Quero atravessar, né? A vida além. A vida além. A vida além. A vida segue. Não dá para atravessar? Não dá para não. Você acha que eu quero seguir minha vida sem você? Meu irmão, pare de flertar aí. Eu vou dar um soco nos dois. Ah! Ah! Meu Deus. Cabeção da balada! Ouvinho voltou. Flerta com ele agora. Vixe, eu acho que ele não quer. Eu ganhei por causa de 3 pontos. 3 pontos. 3 pontos. Eu vou ir por causa da Amanda. Desculpa. Mas é que assim, eu ganhei o ponto se eu derrubar alguém, entendeu? E daí... Você não lembra da última vez que ela matou eu e você? Tem um case assim com o cabeção? É, é, é. É, é. É, é, é. 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 Nada pessoal, entendeu? É. Nada pessoal também. Eita. Xiii, rapaz. Nossa, 9. Eu quero entrar no meu baixo pra conseguir dinheiro. Desce. Dois. Eita, mais um, hein? Se fosse mais um... Eu vou ficar no meio dos dois, quer ver? Ih, rapaz. Fiquei com a Amanda ali. Bom que você acertou, parabéns. Aí, você viu? Contei direito. Ah, não. Olha, eu vou dizendo. Nesse aqui, sempre alguém me trola. Eu não vou. Geralmente, já tá vendo? Na última vez foi a Monkaze. Eu fiquei tão puto. Alguém... Sempre me dá um soco, eu só usei nisso. Você fez isso comigo da última vez. Eu dei um soco, você não. Quem me deu um soco? Oh, 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 oh. Tá vendo? Nossa senhora. Nada a ver. Deu um soco em mim na banda ainda por cima. Nem cliquei. Ei, Alvinho matei em mim. Alvinho matei em mim. Nem cliquei. Clicou. É, nem clicou, né? Nem clicou, né? Nem clicou. Eu vi você dando soquinho no ar, tá? Nem clicou. Nem clicou. Nem clicou. Deixe propósito que você ia dar em mim. Aham. Casal unido. Ela presume, galera. Presume. É óbvio que eu presumo. Olha aí, galera, o que acontece nesse caso. Eu presumo e eu presunto. Cadê a Amanda? Aqui embaixo. Cadê a Amanda, beleza? Tô descendo aí. Rapaz! Não! Tem problema, Luiz? Tem alguém? Ah! Eu cheguei primeiro. Nossa, mano. Agora fiquei certo. Eu repito comigo. Eu quero dar um soco. É agora que você fecha o vídeo, amiguinho. Eu não quero passar ali não. É muita vergonha. Passou, brother. Passou, brother. Isso perturba o Deus Todo-Poderoso. Pior que ele tá fazendo uma pistolinha com a Amanda. Uma pistolinha. Passou. 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 Que eu não passe, por favor. Cinco, cinco, cinco. Ah! Cagado! Chupa o que é isso. Mas não vai dar 300. Mas e no mini-game? E no mini-game? Mini-game agora. Mini-game ele ganha. Até em quarto ele ganha. Será? Não. Quatro ganha não. Quarto ganha zero. Quarto ganha zero. Que isso, meu irmão? Já começa apanhando, já. É, eu nem fiquei em pé aqui. Amanda! Me focou. Claramente me focou. Eu tava de boa. Deixa eu ficar em pé! Nossa, Amanda. Você não vai ganhar jogo. Nem levanta. Olha! Depois reclama. Depois reclama, né? Olha isso! Olha isso! Olha isso o quê? Você que me derrubou de novo. Você que me derrubou. Não fui eu. Foi a Amanda que veio te ter um soco. Vocês estão numa briga tão grande. Ai! É culpa do JV ontem. Foi engraçado. Minha, ontem? Você não lembra? O que que eu fiz ontem? O que que foi? Você trocou de nick como o que? Você ficou me batendo. É verdade. É verdade. Foi sem querer. O que é isso? Pai me bater. Ai, meu pai! Que raiva! Eu não fiquei em pé! Oi, galera! Oita! Fui participar ali, ó. Dá errado isso aí. Eu não consigo ficar em pé. Amanda! Amanda! Como é a música? Eu esqueceu? Amanda! Amanda! DJ! Ficou! Meu Deus! Meio jogada da partida. Mara tira um e cai exatamente. Que atravessar agora, né? Não vai não. Volta pra lá. O melhor do que você conhece. HANU! Ó, foi o dobro dela hein, galera. Muito melhor. É, a Amanda entra o quê? Dobro de 4. Iiiiii... Ela somou. A Amanda fala soma. Quer dizer, soma não. Conta errado. Dois igual assim. E o G Parceiro�� é uma gehen com os teclados... E galera, quer abrir uns teclados ? Vou até mutar, peraí. Vou mutar e botar a busca do Boku do Hero. SMASH, movimenta. M solicitar. Olha o Milton que era muito rápido, mano, como ele faz isso, velho? Vem, monstro! Que raiva! A outra, velho, o All4Runner ali, derruba ela. Alvo, que eles batem devagarzinho ali com o teclado velho. Ganhei, monstro! Ganhei! Não vai até pra mim, não vai até pra mim não, cara, eu vou perder. Faltou eu, nossa. Bota até no ar, bota até no ar. Caraca, meu irmão Alvin empate. Ah, tá. Ah, sei lá. Foi uma piada tão natural, mas tão engraçada. Ai, foi muito bom. Mano, que que a Mooncase tem, velho? Ela tira 20, 10, 8. Vai passar novo na frente do cara lá. Vai. Ele se motiva, tá vendo? Não. Ah, deixa eu dar uma... deixa eu dar uma inspecionada. Não! O que? Aquele caminho é melhor. Mas pera, o Rush não tirava 600? Eu acho que sim. Não, ele tirou 300, eu acho. É, então. Mas eu achava que ele tirava mais, entendeu? Ah. Não, tenta. Não, tenta. TAM. TAM. TAM! 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 Foi bom, foi bom, foi bom. Não, muito obrigado, velho, muito obrigado. Agradeço a oferta. O mano foi muito engraçado, velho, porque alguém falou, botarmos um pouco no rio e aparece lá Smash. O cara ficou com, velho, motivadaço. Ele tá querendo espaço? É? Responda? É. Obrigada, eu venho, porque ele tava me encarando sem responder. Mas isso aqui não é de destruir o espaço, não, viu? Eu sou um peixinho. Eu juro, é bem de leve, é bem de leve o espaço. É mais técnica, é mais técnica. Ah, não tenho técnica! Por que ela virou um personagem de anos 80, velho? Não, ela virou o Cebolinha, mano. Cebolinha, então! Verdade! Uma vez, Jenilson virou pra mim e falou que a risada da Mukase é a risada do Cebolinha. Mano, ela mandou um cua cua cua! Mano, a Mukase é o Cebolinha embutido, velho. Eu não sei falar igual a cebola. Eu não sei falar igual a cebola. Eu não sei falar igual a cebola! Tenta, Mukase, tenta! Imite, Cebolinha! Mukase, tenta o Cebolinha, vai! Mukase, cebola é até o final do vídeo, Mukase, por favor! Eu não sei, como ele faz? Só troca a letra, você sabe, Mukase. Como é que ele fala? Troca o L pelo R. Calambolas. Troca o L pelo R? Oi, a Mukase. O R pelo L. Sei lá, velho. O Jorge pelo Benjor. Nossa Senhora. Eu acho que eu mandei tirar um, dois. Faça os seus aposta, galera. Não entra. Alvin? Tira um, dois, né? Eu vou tirar quatro. Meu Deus! A previsão do tempo. As visões Jotinha. Ah, não. O futuro eu vejo sim. As visões Jotinha, Mukase é um dragão pra mim. Meu Deus! Esse aqui é com o mouse ou teclado? Teclado. É... E mouse, os dois, pô. Com webcam. É com webcam. É com o nariz. Aí cê ganha. Aí cê destrói junto ao mundo daqui. Essa pedra já tá manjada aí. Não tá não. Sempre, saudável. Nunca vai manjar. Se manjar, eu não sei. Eu não vou ter mais soma de vida. Eu tava tão quietinha ali no negócio. Eu até parei de bater nas folhas. Aí alguém atravessou o mapa atrás de cê. Um Alvinho. Para, Alvinho! Alvinho atravessou o mapa atrás de Amanda. Alvinho tá até de mim agora, galera. Porque eu sinto que isso é um... Perseguição em conjunto. Mano, ele não sai de perto de mim. Se bater, ganha ponto. Aí eu quero me encostar aqui. Tô encostando aqui. É. Eu tô vendo. Turururu! 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 Aaaaah! Socorro! O espírito sugou o Alvinho. Aaaaah! Ganhei, mano. O vitorioso voando aí. Levou ele! Nossa Senhora! Levou o voo, meu querido. Incorporou, incorporou. Devou o voo ao Alvinho. Não leve ele. Piu! O que você olhou pro lado ali? Tava vendo. Você jogou ele em cantinho, velho. Tava vendo. Emergencias. 600! Uau! Acho que é porque eu não tinha o suficiente, eu acho. Não, tipo... Eu acho que é a partir de uma certa quantidade de grana. Mentira isso. Que é porque eles têm muita grana. Caraca, mas eu tô gostando dessa casa vermelha hoje, hein? Sim, você vai ficar com ela também. É. O que você acha? Shhh! Rapaaaz! Meu Deus. Tô de boa. Não faz isso. Boa, João. Boa, João. Você não precisa disso. Você é melhor que isso, João. Obrigado, obrigado, velho. Ah, não, velho. Eu odeio esse aqui. Esse aqui é tão bom, velho. Saudável. É chato ficar mirando nele. Que mirando, velho? Mirando? Ele fica pular. Ele fica pular. Ele tem que mirar. Ele tem que ir para fora. É. Z, pula. Pula, 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 pula. Jumpa, jumpa, jumpa. É só pular no Z. Ai, ai, me bateram. Foi o JV. Eu chutei o teclado dele. Ah, não. O teclado? Foi muita moquês, homem. Tá mentindo? O teclado não dá para bater? Tá sim. É no espaço. É no espaço, pula. O meu espaço? Não pula, não. Então você trocou. Eu pulo sozinho o jogo. O jogo pulou sozinho o jogo. Eu pulo no espaço. Eu pulo no espaço. Eu pulo no espaço. São três a um aqui e um criminoso. Aí foi. Aí foi. Aí me leve, hein. Me conterei. Aí eu tenho mais argumentos, pessoal. Aí acabou. Mas falando de coração que pobre conhece meu coração, não fui eu. Entendi. Eu teria medo isso aí. Eu conheci. Meu Deus, JV. Agora fui eu. Beleza. Beleza? Ih, rapaz. Acho que deu ruim para mim aqui. Galera, galera, galera. Olha, eu vou ficar com zero pontos mesmo que eu fiquei em útero. Realmente, zero pontos. Triste, né? Triste, né? Acontece. Fica batendo nos outros e depois se concentrar ganhar pontos. dois pontos. Hiss, rapaz. Apache터. Rapaz? Nossa, imagina, eu pego o Bigman e posso tentar o Kill lesopé ali na hora dos... Nossa! Ta muito longe. Eu acho que nem 10 por cima tirou. Tchirarararará. Ticirararará. Eu só quero ferrar esse jogo então, né? De pouco a pouco a gente chega lá, galera. Isso aí. Motivação. De grão em grão a galinha enche o papo Exatamente Eu odeio esse daqui também Falta de espaço a galinha enche a boca Vamos lá amigos Foco, dedicação aí Sem errar nada Que pop Eu estou de terno aqui Eu queria pedir meu armado Alvinho está vestido de noiva E o Alvinho está vestido de noiva Eu acho que esse é o momento de eu pedir Eu vou me ajoelhar Alvinho Eu sou a noiva de bigodão Alvinho Você gostaria de casar comigo Não Ô louco Estão brincando Sobreviver a baleia eu penso Sobreviver a baleia Tem motivo para viver Meu Deus Valoísa Eu vou morar também Morri Não, eu nunca perdi nesse minigame Não foi hoje que eu perdi Sim Mano, estou horrível nesse jogo Esse é o Miguel da Monquês Para não precisar casar comigo Galera Todo mundo morreu Menos eu Mas Amanda eu acho que ganhou os pontinhos dela Não, eu fiquei primeiro Tadam 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 Bobinho Zero Pega o troféu, né Será que eu posso pegar dois? O que? Tadam 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 Tudo bem Tudo bem Meu amigo São os back Não, não, não Música da Boku no Hero Qual é a música? Qualquer um Qualquer um Não conheço Vamos lá, amigos Você nunca achou o Boku no Hero Nem o que é isso Não Só alguns episódios Você pediu para assistir Pô, amor Eu achei mais Também Não, mas eu errei Eu já falei, eu estou no segundo ainda Aí ele é complicado Ao ver o Sai Ele entra no mundo espiritual Do Boku no Hero Você viu isso? Sim Ele coloca a música dele Motivação e vai Ele, você consegue Não Aí está o Amaita Lá dando soco Aí está o Midoriya chorando Nossa, isso aqui é difícil Errei de novo Errei Eu escuto um Mano Sabe o que me atrapalhou? O que? Eu só cliquei na música Do Boku no Hero E dei alt tab Começou um anúncio De LOL Na moral, mano Velho Ai, que melhor, viu É agora A batida do Boku no Hero Você jogou League of Legends? Quem viu o vídeo Olha, eu fiquei os 3 primeiros segundos Parado, botando a música E dei alt tab Numa velocidade Para acompanhar todo mundo E começou Você já pensou em jogar League of Legends? Mano Oh meu, não Ah, velho Na moral Acho que precisa dar um tiro no jogo Já teve ganho Já teve ganho Já teve, ele já ganhou É Por quê, mano? Porque esse é o último turno Ah, era? É Mas lembra que no jogo tem mais coisas Tem que andar mais dados, entendeu? Tem quem deu menos soco Olha aí, quem deu? Não, o Alvinho tá muito pro crime hoje Nossa A gente deu som O Alvinho nem olhou pros docinhos O Alvinho olhou pra Amanda Para Sai daqui, gente Tá achando que eu sou o quê? Tá achando que eu sou o quê? Eu tô achando que você é o Alvinho da minha próxima voadora Muito obrigado Ela faz pra parar Mas a primeira dá soco Ai, Alvinho pegou dessa vez Dessa vez Eita Alvinho, olha a bomba aí Olha a bomba Olha a bomba A bomba tira todos os doces A bomba zerou os doces ali, velho Não acredito Calado Vocês não falam nada Falam um tiro nessa rodada Bom, amigos Mas agora é a hora da verdade Eu penso Que a Alvinho pode ganhar isso aqui Eu acho que eu ganho Mas vamos ver Vou abrir meu coração aqui Eu sinto que eu ganho Vou abrir meu coração Eu tô sentindo que Uma sorte Tá pairando Eu coloquei mais troféus Eu tenho uma vantagem Talvez eu ganhe Talvez Olha, coletou troféus Não, não, não É o troféu de coletor de itens Eu peguei dois Eu peguei um Caiu um aí E isso é Quem foi mais Não, não, não Quem foi mais socado Mais socado Amanda Quem comprou menos itens Amanda Boa Não comprou nenhum Eu acho que não tem chance de ganhar não Acho que passou o meu sorte Passou o meu sorte Vira a volta Amanda Meio Amanda Meio Meio Já é pra fechar o vídeo já, galera Com essa Quem aí, velho Pra fechar o vídeo Galera, espero a gente ter gostado do vídeo Valeu, galera Valeu, valeu Vou lhe despedir mesmo Falou, falou Tchau 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 Tchau